Feira 28 de setembro, tá acabando o mês, tá acabando o ano, né Manu? Ligeiro, viu? Ligeiro. Uma segunda-feira de muitas notícias, a gente começou 10 para o meio-dia, você viu aí já um apanhado de informações importantes de tudo que aconteceu no final de semana e já na manhã de hoje também. Com certeza, agora é uma hora e 36 minutos, é hora de quê? Dá uma relaxada, uma desestressada, pra você começar bem a sua tarde depois desse almoço maravilhoso, que eu tenho certeza que você esteve aí ao lado da sua família, na sua casa, no restaurante, tá todo mundo assistindo a gente, seja em casa, seja na rua, pela TV, pelo YouTube, o Ceará fica ligado no Cidade 90. Agora, ó, tem música safada! Você liga pro que o povo diz? De jeito nenhum! Também não ligo não, inclusive eu disse hoje lá no meu Instagram que você não deve se preocupar com nada que os outros falam. Chegando aqui perto dela, rapaz, olha aí, mostra aí, mostra aí, Bambam, mostra a mulher, Bambam. E outra coisa, esse negócio, na minha opinião, né, a letra da música é linda, casal raiz, casal Nutella, mas eu acho que casal, capa, ele se entende da sua maneira. Não existe essa de casal raiz pra ter regras ou casal Nutella, não, gente. Casal é casal, tem mais que ser feliz. Isso mesmo. O importante é dar tudo certo, né? E você sabe outra coisa importante? Inclusive eu falei hoje na rádio 89FM, lá no nosso Bom Dia, eu falei a seguinte mensagem que eu deixei também compartilhada no meu Instagram. Presta atenção, se você for esperar a opinião de outras pessoas pra dar qualquer passo na sua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Lembre-se, suas escolhas, suas decisões, sua vida. Então, só depende de você. É não, Lulu? Sem mais. Aí o sucesso vem, tá? Pensa nisso. E o sucesso também, Zé, é uma coisa muito individual. Algumas pessoas acham que sucesso é o dinheiro, outros são os bens materiais, né? Outros uma vida simples. Então, sucesso é algo muito individual. Pra mim, por exemplo, o sucesso é estar em paz. Com certeza, pra mim também, Luciana. Exatamente. Pra você, Manu, também. Estar em paz, estar tudo bem em casa. Dinheiro é o mundo que cumprir. Não, Luciana, e você sabe uma coisa, Manuela? A gente que trabalha, assim, com essa projeção da nossa imagem, né? Onde a gente chega, graças a Deus, a gente é reconhecido pelo nosso trabalho, por tudo aquilo que a gente apresenta aqui na TV. E, infelizmente, a gente vê que pessoas se envaidecem com isso. Sim, claro. Acabam se achando muito melhores uns do que os outros. Mas, gente, tudo isso é passageiro. Tudo isso na vida é passageiro. O poder é passageiro. O dinheiro é passageiro. O prestígio é passageiro. A regressão... Nós somos passageiros aqui. Nós somos passageiros nessa vida, né? Nascemos, vivemos e morremos. Aqui só deixamos de acordo, né? Com as nossas diretrizes e o que nós fazemos. Então, cabe a você. Porque na realidade... A gente só deixa a nossa história. Com certeza. Então, que a sua história aí do outro lado de casa seja uma história marcada pelo amor, pela amizade, pelo compartilhamento, a solidariedade ao próximo, né? Pra que a vida seja melhor, mais leve, né, mãe? Tenham fé em Deus, minha gente. Claro, sempre, sempre. Isso é sucesso. É isso, é ter sucesso. É ter a mente tranquila. E Deus no coração. E Deus no coração. É o que importa, né? Vamos pra frente? Porque, ó, chegou a hora do sorteio. Você que mandou foto pra gente, que marcou nas redes sociais. Rapaz, tá bombando. Eu adoro. Tá bombando. Onde eu cheguei esse final de semana, o pessoal... Ei, tô mandando foto, rapaz. Me sorteio, me sorteio. Não sou eu quem escolhe. Não é a Luciana, não é a Emanuela. Você manda foto e aqui tem um computador na nossa produção que ele seleciona sozinho essa foto. Então, a regra é uma foto criativa. Quanto mais fotos você mandar, postar na sua rede social, marcando a gente, mais chances, porque você vai aparecer mais vezes aqui no sistema. Então, tá valendo. Prontinho. Boa sorte a todos. Vamos ver quem foi o primeiro sorteado do dia? Vamos ver. Girou. Roleta da sorte do Cidade 90. Boa sorte, boa sorte, boa sorte, gente. Olha aí, Valdamaia. Que maravilha, Valdamaia. Super interage nas redes sociais. Participa de tudo que a gente propõe aqui no Cidade 90. Muito obrigado, Valda, pelo seu carinho e a sua participação. E ela pediu pra você girar a roleta, hein, Zé? Girar a roleta, José Filho. Eita, responsabilidade. Bora ver, vamos ver. Valda, parabéns, boa sorte. Tomara que você ganhe. Tomara que eu lhe dê 100 reais. Obrigada, Valda. Eita, Valda. Calma, 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 calma. Vamos lá, valendo. Eu não entendo essa girada dele. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Tomara que saia 100 reais pra Valda. Agora, agora, agora. Vamos ver, brinde 4. O que é o brinde 4? Olha aí, 100 reais do supermercado. Supermercado, parabéns. Parabéns, Valda, maravilha. Obrigado. Vamos pra mais uma, vamos pra mais uma na tela. Na tela da cidade, você bate foto, posta nas redes sociais. Olha aí. Francilene Silveira Vieira. Obrigado, Francilene. Beijo, meu amor. Beijo grande. Quem gira, vocês duas, vamos lá. Eu acho que ela quer que você gire de novo. Eu não, eu não, que eu já girei. Já girei hoje. Pau impa nas meninas, vamos lá. Dó laço e meia já. Tá, é tudo. Dois, pá. Vai lá, mamuzinha. Deixa eu segurar a roleta que vocês quase derrubam. Vamos lá, se afirma. Vamos lá, Francilene Silveira. Vauxer, 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 Vauxer. Olha, brinde três. Três, é o quê? Caneca do Cidade 90. Ó, vai levar uma caneca linda dessa daqui. Super moderna do Cidade 90. Programa que tem 20 anos no ar, presenteando você, agradecendo aqui sempre a sua participação, a sua interação com a gente, tá? Agora há pouco, meninas. Ah, detalhe. Os ganhadores recebem o prêmio amanhã aqui na portaria da TV Cidade. Põe o endereço na tela novamente. Desembargador Moreira 2565, Dionísio Torres, Fortaleza. Qualquer ônibus que você pega, que vá ali no terminal do Papicu, passa por aqui. Com certeza. É fácil demais, viu? Para aqui na porta da TV, praticamente, né? Qualquer terminal, né? Isso. Facinho, facinho. Vem aqui visitar a gente, tá? Ó, agora há pouco eu falei aqui. Vem pra cá, Lulu. Vem mais pra cá. Deixa o telão livre aqui atrás. Posiciona aqui. Deixa o telão livre. Agora há pouco eu falei de uma confusão envolvendo mulheres no Rio de Janeiro. Foi lá no Rio de Janeiro, tá? Isso tá repercutindo nas redes sociais, tudo que é Instagram, que é programa de jornal, todo mundo mostrando. Eu, inclusive. Muita gente dizendo que a mulher que atingiu a outra é invejosa. A Luciana hoje fez uma análise, né? Foi, foi, foi. Por que Instagram dela, dessa situação toda. Manda o que eu achei errado. Vamos ver o vídeo, vamos ver o vídeo, vamos ver o vídeo, a gente comenta. Põe na tela o vídeo aí. Cada um dá o seu. Deixa o áudio, sexta-feira à noite, vai no Rio de Janeiro, vai. Duas mulheres em um carro, sem cinto de segurança, dançando. Ah, então colocaram todo, porque não pode, né? É, porque é pesado. Não pode, ok. Isso é um segundo momento, o carro parado, eles lá continuam, né? Aí você vê que ela vai mostrar um negócio pra ele, dá um beijo no rapaz, ó. Na hora que ela dá um beijo, joga uma garrafa d'água nela. Opa! Olha lá, jogaram uma garrafa d'água. Aí, meu filho, ela não levou o desacoro pra casa. Ela desce do carro, xinga a mulher. Chamou de vadia, né? Menino pode dizer não, o que é que ela chamou não. Ai, não? Não. Ela desce, ó, aqui tem uma criança, ó. Ela passou por uma, uma segunda criança ao lado da mulher. Ela agride a mulher e volta pro carro. Aí o homem se levanta, vai em direção a ela e puxa a parte de cima do biquíni dela. Eu entendi. Se ele tivesse continuidade a isso, ele iria preso, né? É, ele iria preso. Detalhe aqui aí, esse corredor onde tudo aconteceu, é um corredor de restaurantes e bares, né, Lulu? Esse primeiro vídeo tá cortado, não colocaram o vídeo todo. Mas, sim, Zé. Porque o que tem que saber é o porquê que a mulher roubou. É, porque nesse primeiro vídeo explica tudo. Volta um pouquinho, volta um pouquinho o primeiro vídeo, meninos, aí. Que, na verdade, nada justifica. Deixa eu explicar uma coisa. Congelou o vídeo, volta aqui pra gente, pra Lulu explicar. Pra quem é, já foi lá no Leblon, sabe que é uma rua, né? Que tem vários bares. Tem vários restaurantes. Como tem aqui em Fortaleza também. Exatamente, Beira Mar e tal, a Orla, né, de algumas mulheres famosas, é assim. E, neste específico, era um restaurante onde tinham diversas pessoas. Nós não vamos entrar aqui no quesito... Inclusive crianças. Sim. Não vamos entrar no quesito, ah, pandemia, o povo tá sem máscara na rua, uma mãe levou uma criança pra um lugar, A questão é outra agora. Não, a gente tá mostrando o caso, mostra mais uma vez o vídeo aqui, onde as mulheres passam. Deixa esse vídeo todo, gente, eu não sei se vocês embaçaram. Tá embaçado, não tem como colocar ele todo agora, que foi editado. O que acontece nesse primeiro vídeo, que não viralizou esse primeiro, tá, Zé? Não, é... Esse primeiro é a primeira vez que tá sendo mostrada na TV. Esse primeiro vídeo em que aparece, é um pouquinho antes dessa cena. Essa mulher que tá no banco de trás, beija o rapaz, depois beija a... A outra moça. A outra moça, tá? Isso. Isso na frente dos restaurantes, na frente das pessoas. E quando ela beija, ela passa a mão, né, na outra mulher, acariciando a outra mulher. Por dentro do biquíni. Por dentro do carro, exatamente, Manu, fala que foram cenas obscenas. Só que daí o pessoal deixou achando que ia parar por ali. Num segundo momento, quando ela está no carro, ela vai dar um beijo no rapaz, e quando ela dá o beijo aí, a moça se incomoda e atira a garrafa dela. A garrafa dela. Duas garrafas, né? Aí, a questão toda, a polêmica toda é, se você está com a sua família, né, em um local como esse, um ambiente como esse, e acontece uma cena como essa na frente de crianças, qual seria a sua reação? Eu chamaria a polícia, né? Porque isso aí é um ato de vítima, não pode. Atentado violento ao pudor. É, não pode. Tá na lei. Olha, o Erlan Bastos aqui, a produção, tá avisando que vocês vão conferir a parte do vídeo na íntegra, no balanço geral, tá? É a primeira vez que vai ser exibido, pra vocês entenderem o que aconteceu momentos antes dessa agressão. Então, no meu caso, chamaria a polícia. Vocês fariam o quê? É porque é atentado violento ao pudor. Pois é. Se é, de fato. A gente viu aqui o vídeo, realmente a mulher se abaixa, beija e faz uma, faz ali uma carícia na outra, né? Pois é. E assim, as pessoas comentando, ah, não quer ver, olha pro lado, fecha a cara. Gente, não é assim. Tem que ser. Não dá pra você, não dá pra você simplesmente fechar os olhos diante de uma cena como essa. Você tá com criança de quatro anos, num lugar permitido pra criança, tá lá com seus pais. Você vai explicar o quê pra criança, gente? Tudo tem o seu limite. É. Olha, não é feio. Achei linda a mulher de biquíni nesse carrão. Corpão, hein? Corpão. Eu, se pudesse, andaria também. Mas aí vira logo a meme, né? Que não pode. Mas se eu pudesse, andaria também. Mas aí... Errada. Sem cinto de segurança. Tudo errado. Tudo, tudo, tudo errado. Tudo. Mas a gente não vai fazer julgamento nenhum, não. Não precisa desse exibicionismo todo. Essa que é a grande verdade. Quando eu vou dizer uma coisa, se eu tivesse um carrão desse aí... Gostosona desse jeito, hein? Se eu pudesse andar assim, eu sinto. Meu amigo, eu andava era dirigindo plena, toda. O problema não é, né? Não tem nada a ver. O corpo é dela, tem que exibir mesmo. É linda, maravilhosa. O problema é a situação. Sim. Na minha opinião, o feio foram as carícias que elas fizeram na frente. Outra coisa também, tem outro quesito. Ela beijou o moço, o rapaz. Ela beija o que ela quiser. Ela quiser, né? Dois, três, dez. Ela faz o que ela quiser. Mas aí na frente, nas crianças, a gente tem que ter um respeito, porque a criança não entende, né? Daqui a pouquinho, o Balanço Geral vai trazer o depoimento das duas, das duas envolvidas. Cada uma vai dar a sua versão sobre o que aconteceu. E repetindo. Todas as duas acham que estão na razão. Então, você de casa vai tirar todas as conclusões, matéria completinha. Esse que foi o assunto do final de semana. Tá em tudo o que é site, tá em tudo o que é jornal, revista, programa de televisão. Tinha que passar aqui também, no Cidade 90. Eu vou enfatizar, porque é a primeira vez que vocês vão ver na TV brasileira o primeiro vídeo que não passou aí em outros programas de TV. Isso mesmo. O que acontece momentos antes pra arquiteta se irritar e jogar água na outra moça. Na empresária. Tá tudo errado. Tudo errado. Uma arquiteta e uma empresária, viu aí, ó? É, podia ser. Se fosse na periferia, ela barra. Se fosse na periferia, ela barra. Bom, eu, quando eu vi o vídeo da moça, eu disse assim, ó, se fosse no Ceará, ela tinha voltado, era banguela. Porque eu tô no meu carro, plina, linda, maravilhosa, a pessoa joga algo em mim. Ah, não, né, meu filho? Pera aí, que o negócio é mais embaixo. Mas aí, quando você vê o segundo vídeo, você entende. É difícil. Os porquês. Não dá pra aceitar. Com certeza. Errado. Daqui a pouquinho, no balanço geral. Vamos aproveitar que tá todo mundo junto aqui. Troca o som de novo, safadão. Troca o som de novo aí, Bahia. Tá tenso esse negócio. É, vamos relaxar. Mandar beijo pra você que tá participando do Cidade 90. Põe a foto na tela. Tá aí, olha. Ana Paula Viana, Alessandra, Elisete. Tá pedindo pra mandar um beijo pro Gilson, no Montese Forever. Manda um abraço pra vó dele, a Francisca Marcolino, no Canindezinho. Vai, Manu! Olha, a Marta Silva, manda um beijo pra Marta, pra Esté do Alta Alegre 2. Beijo pra vocês. Vamos lá. A Claudene Costa, boa tarde. Beijo, obrigada, Claudene. O André Vitor. Obrigada, André. Tem beijo, Luciana. Tem beijo, Luciana. Tem beijo, Luciana. Vem cá. Claro que tem. Conceição, Amelinha. Um beijo, Valdamaia, ganhadora do dia. Nossa amiga André Nascimento. O empresário de Joyce Tainá acompanhando ao vivo Cidade 90. Beijo, André. Silvia de Aquiraz. Lúcima Teixeira, boa tarde. Alô, Fabrícia. Beijo também pra toda essa galera aí. Seu João Luiz, JL, aniversariante do dia. Tio da Cris, um beijo pra você. Obrigada. Hoje em casa, Letícia, Dona Lúcia, Cris, Lúcio Neto, Leleco, Ciro, Lule. Dona Mazé, beijo no Icaraí. Ó, Lu, fica aqui com a gente. Se você quiser interagir com a gente, vai lá no Instagram do Grupo Cidade Oficial. Tem a nossa marcação, você encontra a gente facilmente nas redes sociais, tá? Vamos aqui.